Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. Depois de vários dias falando basicamente de astronautica, acompanhando todo esse momento histórico, que foi o lançamento e a desmontagem rápida não programada do Starship. Vamos falar do quê? Vamos falar dele, né? Porque não pode, toda semana tem que ter ele aqui no Space Today. James Webb, isso mesmo, James Webb que fez uma imagem espetacular, mais uma, né? Mais uma imagem espetacular de uma fusão de duas galáxias com um brilho equivalente a um trilhão de sóis. Vamos entender essa história toda, manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, você pode baixar o Space Today Plus, é totalmente gratuito. Baixe ele aí na sua loja de aplicativos, seja ela Android, seja iOS. Então você consegue baixar e baixando você vai ter acesso aí a muita coisa, tá? Então você vai ter acesso a todos os posts do blog, você vai ter acesso a todos os vídeos que a gente cria, você vai ter acesso aí ao próprio Space Today Plus, né? Então você tem lá muitos documentários, um monte de coisa lá já esperando por você. Então baixe agora, totalmente gratuito, Space Today Plus. Vou deixar o link aí na descrição para vocês irem lá baixar e poder fazer parte dessa comunidade aí realmente espetacular que é a galera aí que gosta e que é apaixonado por astronomia, por astronáutica e tenho certeza que vocês também vão gostar muito. Combinado? Então vai lá, Space Today Plus, link aí na descrição, totalmente gratuito aí para todos vocês. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem. O telescópio espacial James Webb, ele tem alguns objetivos muito claros. Um deles a gente sabe muito bem que é entender como as primeiras galáxias e as primeiras estrelas se formaram no universo. Investigar aqui a era da reionização que a gente chama, quando essas coisas estavam se formando. Então ele estuda galáxias muito distantes, estrelas muito distantes. Ele também tem o objetivo de observar exoplanetas, estudar atmosfera, o objetivo de observar também estrelas se formando. Então são vários os objetivos do James Webb. Além de entender como o universo se formou, um outro grande objetivo do James Webb é entender como o universo evoluiu e como o universo chegou até onde ele está hoje, nessa configuração que ele está hoje. E dentro daquilo que a gente chama de evolução do universo, ou seja, o universo nasceu, formaram as primeiras estrelas, formaram as primeiras galáxias e essas coisas começaram a evoluir com o passar do tempo. Uma das grandes coisas que aconteceu durante a evolução do universo e um dos fenômenos que mais tem, que talvez fundamental para que tudo isso tenha acontecido é o que a gente chama de fusão de galáxias. Então, quando você tem galáxias basicamente do mesmo tamanho e essas galáxias se encontram no universo, elas se fundem formando uma galáxia maior, uma galáxia diferente. É o que vai acontecer daqui uns 5 bilhões de anos mais ou menos entre a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda. Elas vão se encontrar e elas vão se fundir, porque são galáxias que têm basicamente o mesmo tamanho. Esse é um processo muito comum que acontece no universo. Esse é um processo muito importante que acontece no universo. Nesse tipo de processo, por exemplo, você aumenta a quantidade de material bruto para a formação de estrela, poeira e gás. Então, você começa a ter uma maior formação de estrela. Às vezes, buracos negros que são inativos passam a ser ativos por conta desse aumento de material para alimentar o buraco negro. Então, esse processo de fusão é muito importante. Existem outros processos onde galáxias se encontram com outras, mas aí o pessoal até chama de um canibalismo galáctico, que é quando uma galáxia maior encontra uma galáxia menor e aí ela praticamente engole aquela estrela. E essa galáxia maior não muda tanto. Ela passa a absorver aquelas estrelas da galáxia menor. Isso aconteceu muito. Isso é muito importante também, porque isso aconteceu muito, por exemplo, com a Via Láctea. A Via Láctea, durante um período aí da sua existência, engoliu várias outras pequenas galáxias. E o mais legal é que a gente consegue identificar isso. Como? A gente consegue ver que existem estrelas que têm uma composição muito diferente das outras. E é assim que você consegue ter essa ideia. Então, esse processo de galáxias se encontrarem no universo ele é comum e muito importante. E o James Webb estuda isso. Como que o James Webb estuda isso? O James Webb estuda isso observando fusões entre galáxias. O Hubble já fez isso durante muito tempo, observando galáxias se colidindo. Tem até um livro muito bonito, feito tipo um Atlas das Colisões de Galáxias. Eu sempre falo desse livro porque é um livro sensacional. imagens espetaculares feitas pelo Hubble. Mas, embora a imagem seja muito bonita, tem o fator também de entender como isso acontece. O James Webb, então, foi apontado para um sistema muito interessante, chamado de ARP-220. Esse ARP-220, o que ele mostra, na verdade, são duas galáxias espirais se fundindo. Então, a imagem que vocês vão ver aí é um sistema, é o ARP-220. E o que vocês estão vendo aí são duas galáxias espirais, ou seja, galáxias parecidas com a Via Láctea e com Andrômeda. Basicamente, o ARP-220 é, vamos dizer assim, um presságio do que pode acontecer com a Via Láctea e com a Andrômeda. Duas galáxias espirais se fundindo. Essas galáxias, ou essa galáxia resultante aí, ela tem uma classificação dentro da astronomia que era chamada de uma galáxia infravermelha ultraluminosa. E isso é muito bom para o James Webb, porque o James Webb, ele acaba estudando o espectro infravermelho. E o mais legal de tudo isso, a luminosidade, o brilho aí, ele é equivalente a um trilhão de sóis. Olha só que coisa. Se comparado com a nossa Via Láctea, qual seria o brilho da nossa Via Láctea se a gente pudesse vê-la de algum lugar? Seria de cerca de 10 bilhões de sóis. Essa aí é de um trilhão de sóis. Esse ARP-220 está localizado a cerca de 250 milhões de anos-luz de distância, fica na constelação de Serpente, e ele faz parte, ele é o objeto número 220 de um catálogo chamado Catálogo ARP, que quer dizer Atlas de Galáxias Peculiares. Quem fez esse catálogo foi o Halton Harper, por isso que recebe esse nome. E essa galáxia, o ARP-220, ela é a galáxia infravermelha ultraluminosa mais próxima e mais brilhante das três fusões de galáxia que são encontradas próximas da Terra. A colisão dessas duas galáxias espirais no ARP-220, olha só que legal, começou há cerca de 700 milhões de anos atrás. Isso provocou uma enorme explosão de formação de estrela, é aquilo que eu falei. Se tem duas galáxias se fundindo, você tem uma grande concentração de material de poeira e gás, e poeira e gás é o que forma estrela. Então, quando galáxias se fundem, o que acontece, na verdade, é uma grande formação de estrelas. Cerca de 200 enormes aglomerados de estrelas residem em uma região compacta e empoeirada com cerca de 5 mil anos-luz de diâmetro. Ou seja, numa região que tem cerca de 5% de diâmetro da Via Láctea, você tem 200 aglomerados de estrela. A quantidade de gás nessa pequena região é igual a todo gás existente na Via Láctea. E isso vem do que? Isso vem do processo de fusão de galáxias. Foram feitas aí observações anteriores, o ARP 220 não é uma coisa nova, ele já é observado há muito tempo, o Hubble já fez imagem dele, telescópios em terra, radiotelescópios já fizeram imagem dele, e revelaram cerca de 100 remanescentes de supernova em uma área de 500 anos-luz. Imagina que você tem 500 anos-luz, que é muito pouquinho, e ali tiveram cerca de 100 explosões de supernova. Então, assim, realmente é um processo, né? Que é um processo que comanda mesmo a vida das galáxias, é esse processo de fusão. O Hubble, como eu falei, descobriu o núcleo das galáxias separadas por 1.200 anos-luz. Por isso que a gente sabe que são duas galáxias, porque o núcleo dela está separadinho. O que seria o núcleo, né? O núcleo seriam os buracos negros supermassivos. Cada um dos núcleos tem um anel ao seu redor, de formação de estrela, que emite luz infravermelha que aparece aí na imagem do James Webb. Essa luz aí cria picos de difração, que é isso que a gente está vendo. Então, quando você olha aqui no centro, né, você vê os picos de difração, que é aquela cruz ali, aqueles raios que você vê, aquilo aí na verdade é chamado de picos de difração. E o que você tem ali no meio da imagem do James Webb, onde é possível ver, você tem ali os dois núcleos de galáxias, tá? Então isso é muito interessante mesmo. Foi assim que descobriu que essas galáxias estavam nesse processo de fusão, esses núcleos separados por 1.200 anos-luz. Nos arredores dessa fusão, o James Webb ainda conseguiu revelar caudas de maré, que a gente chama, ou seja, quando as galáxias estão se fundindo, elas começam uma a arrancar estrelas da outra e isso cria um caudas. E isso é uma outra característica muito interessante do processo de fusão, que são essas caudas de maré que a gente vê ao redor aí. Parecem esses arcos aí circundando todo o ARP 220. Então isso é muito interessante. Todo esse material aí são esses filamentos aí, né, que a gente consegue ver. Então o James Webb fez a imagem do ARP 220 com a NIRCAM, que é a câmera do infravermelho próximo, e com o MIRI, que é o instrumento do infravermelho médio. Então tá aí o James Webb que estuda tanto galáxias muito antigas, galáxias lá no começo da história do universo, galáxias que estão lá na era da reionização, que é uma coisa que ele quer entender, e estuda planetas, né, Urano, Júpiter e tudo mais, mas também estuda esse meio termo. Ele estuda também o que tá acontecendo na evolução do universo. Então as galáxias nasceram e tudo mais, nós vamos entender como que isso aconteceu, depois elas foram evoluindo, depois, lembra que eu já falei aqui, eu já trouxe vídeo do amanhecer cósmico, eu já trouxe, tem a era da reionização, tem o amanhecer cósmico, tem o meio-dia cósmico, que a gente chama, e tem coisas mais recentes, e tem a fusão de galáxias, que é esse processo que vai acontecendo pelo universo, as galáxias vão se fundindo, vai aumentando a formação de estrelas, vai alimentando buracos negros, então isso aí é muito interessante entender. É só assim, entendendo como o universo se formou, entendendo como as primeiras estrelas e galáxias se formaram, aprendendo como tudo isso, ou entendendo como tudo isso evoluiu, é que nós vamos chegar numa compreensão muito melhor sobre o que é esse universo em que vivemos. Beleza? Pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora, espero que vocês tenham gostado, se gostou já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda para caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância, nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber, tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!